Vamos lá gente, eu queria falar aqui com vocês hoje, e eu queria começar aqui de uma forma um pouquinho mais tranquila, o nome da mensagem hoje é você tá pronto pra crescer, e eu queria te desafiar a pergunta pro seu irmão do lado, você tá pronto pra crescer? Aí fala pro outro lado, tá pronto pra crescer? Tem certeza? Não vale falar pro irmão baixinho, é maldade. Maturidade, então vamos lá, precisando de um spoiler muito rápido, hoje nós vamos falar sobre maturidade, e maturidade um spoiler muitozinho, só pra te deixar curioso, lá pro fim da mensagem, maturidade não tem a ver com a sua idade, tem a ver com o quão próximo você está de Jesus, amém? Vamos lá, então eu queria começar, muitas vezes nós associamos maturidade com o adulto, com a independência financeira, a gente pensa em alguém maduro e a gente pensa num adulto, a gente pensa em alguém responsável, alguém com independência financeira, dinheiro pra gastar, e se esse fosse o critério, muitos de nós, inclusive eu, não seria nem considerado maduro, porque dinheiro pra gastar a gente não tá tendo infelizmente, mas, graças a Deus, esse não é o requisito pra você ter maturidade. Biologicamente, o requisito pra você ter maturidade biológica e pela lei, é quando alguém faz 18 anos, alguém tem um filho com 17 ou 18 anos? Levanta a mão aí, aí você pensa, você considera o seu filho super maduro pra ser considerado um adulto? É, mais ou menos, às vezes não, meus pais consideram né pai? Sim, claro, com certeza. Então, o que que tem acontecido muito hoje em dia? Essa palavra, ela vem pra trazer maturidade e crescimento pra nós como igreja, como um todo. Hoje em dia, nós estamos experimentando um fenômeno mundial que está acontecendo, chamado adolescência tardia. O que que é adolescência tardia? Sabe alguém que já é um adulto, já tem idade de adulto, já tem corpo de adulto, mas age igual a uma criança? Age igual a um adolescente? Quantos aqui conhecem alguém que é um adulto de tamanho e de criança, pensamento de criança? É uma criancinha. Então, hoje a gente está experimentando muito desse fenômeno aqui e o que que é esse problema? São pessoas que permanecem com a idade mental de uma criança, a idade mental de um pré-adolescente, a idade mental de alguém mimado, uma criança que faz as coisas só porque quer. Você consegue obrigar o seu filho a comer brócolis? Você não consegue obrigar o seu filho a comer brócolis? Meus pais, eu tenho 20 anos e meus pais eu ainda coloco, quando eles não estão vendo, um pedacinho de brócolis no prato de cada um. Porque eu não gosto de brócolis. Então, a gente não consegue obrigar crianças a fazerem coisas que elas não gostam de fazer. Criança quer só fazer o que gosta de fazer. Está comigo? Diga amém. Então vamos lá, isso aqui vai culminar no raciocínio lá para frente. E na Bíblia, não existe o termo adolescentes. Sabia? Uma curiosidade, um fato bíblico aqui, a palavra adolescente não existe na Bíblia. Existe a criança e aí depois o jovem vivendo a sua mocidade e então o adulto. A palavra adolescente, ela é um novo conceito que foi criado ultimamente, nesses últimos tempos. E ele tem quase que dois significados. Muitas vezes a adolescência, ela virou desculpa para você fazer besteira e não ser julgado por isso. Sabe, muitas vezes você já viu, criança, criança sim né, criança, de 12, eu cuido de adolescentes então eu sei do que eu estou falando. De 13 a 17 anos ali fazendo alguma besteira e você vira e fala, é adolescente, relaxa. Aí ele pegou o seu carro e foi dirigindo uma cidade e você fala, é adolescente, relaxa. Faz as besteiras e você fala, é adolescente. Sabe o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, elas, quando interessa, o adolescente é uma fase muito intermediária entre um adulto e uma criança. Então quando interessa, ela é só um adolescente. Quando interessa, ela já é um adolescente. Vocês já ouviram essa frase, quem tem filho já ouviu essa frase. Então quando não interessa? Quando precisa assumir responsabilidades, por exemplo. Cadê? Quando não interessa. Quando alguém precisa arrumar a sua bagunça, você não interessa se você é um adulto. Você, não, calma, eu sou uma criança ainda, eu fiz besteira. Ou para ganhar presente, no dia das crianças. Quantos aqui viram e falam, mas eu ainda sou uma criança. Mas eu ainda sou uma criança. A gente tem muitos adolescentes hoje. Agora, quando interessa ser um adulto? Para namorar. A gente tem muitos adolescentes. Qual que é a idade para namorar hoje? A idade para namorar hoje é de 15 a 17 anos. Misericórdia é a atitude, é a idade que você tem para namorar. Depois disso, não existe mais namoro. E aí, interessa para eles serem considerados adultos, serem chamados de adultos. E, usando esse termo de adolescentes, eu estou aqui não para falar só com adolescentes. Vocês vão entender. Eu estou trazendo uma mentalidade de um adolescente para vocês conseguirem entrar nisso. Alguém aqui ainda se considera um jovem com vitalidade? Vamos lá. Aí, boa. Só o sem cabelinho levantando a mão foi mais engraçado. Brincadeira, gente. Vamos lá. Eu estou ficando sem cabelo também. Está tudo bem. Então, hoje, os cristãos... Deixa eu te falar uma coisa. Pelo censo do IBGE, os cristãos hoje são a maioria do país. Hoje, nós vivemos em um país que é considerado cristãos. Nós, no censo de 2019, foi constatado que 70%, hoje já aumentou e muito esse número. 70% da população brasileira é cristão. Mas, o Brasil está melhorando? É legal que tem algumas pessoas que falam não bem sincero, assim, tipo, não. E aí tem outras que falam, não, não está melhorando. E a gente não vê o Brasil melhorando. Por quê? Como assim? Os cristãos, nós temos princípios. Tudo que nós temos hoje, eu não sei se vocês sabem, mas tudo vem da cultura judaica, lá de Jesus. ONGs vieram do cristianismo. Hospitais foram fundadas pelo cristianismo. Tudo que nós temos hoje que ajudam a sociedade como um todo, foi fundada lá pelo cristianismo. Mas, nós estamos vendo o nosso Brasil melhorando? Não. Então, por quê? Se nós estamos crescendo em cristãos e diminuindo em qualidade de vida aqui no Brasil. O que está acontecendo? Ah, quer dizer que eles estão... E aí vem sempre a pessoa falando. Não, mas eles não estão se convertendo de verdade. Talvez. Eu acredito que alguns sim. De verdade estão se convertendo e entregando a sua vida para Jesus. Mas, o real problema. Nós estamos formando adolescentes espirituais. Crianças na fé. E crianças não fazem as coisas que precisam ser feitas. Crianças são movidas por prazer. Elas são movidas pelo que é legal. Pelo que brilha. Se você já comprou, se você tem um filhinho pequeno, você compra qualquer coisa que brilha para ele. Ele vai ficar uma hora entretido com aquilo. Porque criança faz coisa que gosta de fazer. Só coisa que gosta de fazer. Você já foi num... Alguém já trabalhou em escola? Aí, levanta a mão. Alguém já? Eu comecei a trabalhar numa escola. E se você já trabalhou numa escola, você já esteve no intervalo de uma escola, né? É um caos. É criança para todo lado. É subindo nas coisas. É pulando. É quebrando. É batendo no amigo. É abraçando o amigo. Algumas crianças beijando. A gente... Eita, gente. O que é isso? O que está acontecendo? É um caos. Por quê? Porque criança faz o que quer fazer. O que dá na telha. Fechou? Pegou isso. E criança não muda nada socialmente. Vocês já ouviram falar na história da revolução das crianças? A revolução industrial infantil. A revolução francesa militantezinha. Não existe isso. Não existe. Porque crianças não geram impactos sociais grandes o suficiente para serem reconhecidos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, eu queria falar para vocês, a partir de que a gente já entendeu a mentalidade de uma criança, o que é um adolescente. Eu queria falar para vocês sobre dois níveis de maturidade. Primeiro, eu queria pedir para vocês abrirem Romanos 8,14. Vamos lá. Romanos 8,14. A gente vai ler até o verso 19. E eu vou falar para vocês exemplificarem dois níveis de responsabilidade de um cristão. Eu queria que vocês... Olha, eu vou falar. O primeiro é, eu preciso amadurecer. E o segundo é, eu preciso assumir responsabilidades. Repitam comigo. Eu preciso amadurecer. Repitam comigo depois. Eu preciso assumir responsabilidades. Agora, para a pessoa que está do seu lado, fala. Você precisa amadurecer. Eita, quem está com a esposa aproveita. Agora, a esposa vira para o outro e fala. Eu, você precisa assumir responsabilidades. Estou vendo só as mulheres falando aqui. Os maridos estão... Então, vamos lá. Romanos 8,14. Existem dois níveis de maturidade. Vamos entender o que é isso aqui. Em Romanos 8,14. Quem abriu aí, fala amém. Vamos lá. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam um Espírito que os torna filhos, por adoção. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, então para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós que será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação daqueles que são chamados filhos de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos desmembrar isso aqui um pouquinho, beleza? Meu pai me desafia a trazer mensagens expositivas. Então eu vou tentar trazer uma mensagem um pouco mais expositiva, voltada para a Escritura para vocês. Então hoje, o que acontece? Vocês já ouviram falar, quantos aqui já ouviram falar da hipergraça? Levanta a mão, hipergraça. Hipergraça é o quê? Está tudo bem, Jesus já pagou o preço. Relaxa, o véu já foi rompido, o preço foi pago, o sangue foi derramado. Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem? Vai. Para quem? Para aqueles que aceitaram Jesus e o estilo de vida que Ele propõe. E agora para aqueles que não aceitaram e falam também, vai ficar tudo bem? Vai? Não vai. Não vai ficar tudo bem. Por quê? Porque hoje nós somos todos salvos pela graça. E a graça, deixa eu falar um negócio para vocês. A graça não foi paga. Você não pagou um preço para a graça. A graça ela foi te entregue, literalmente, de graça. E a nova vida, a salvação é nascer de novo. O que significa salvação? Nicodemos perguntou para Jesus e Jesus disse, nascer de novo. Deixa eu te perguntar, quanto você pagou para nascer? Você teve que pagar alguma coisa para a sua mãe, para nascer? Mãe, seguinte, vou te dar aqui um parcelamento. Toma milzinho, parcelado em nove meses aí. Se eu nascer antes, eu quero devolução. Não existe isso. Você não pagou nada para nascer. Do mesmo jeito, você não pagou nada pela graça que foi colocada sobre você. Jesus já pagou, sim, o preço por você. Já pagou o preço pelos seus pecados. E você não tem que pagar nada para Ele. Amém? Quem está comigo, fala amém. Ah tá, boa gente, vamos lá. Então, Ele sangrou. Ele gerou. Ele criou você e te deu uma nova oportunidade de vida. Nós fomos salvos, porque o Espírito Santo nos salvou. E Ele começou a gerar em nós um clamor escrito, dito, Abba. Abba. O que significa Abba? A gente ouve tanto essa palavra, tantas músicas, tantas pregações. Abba. Abba, nada mais é do que pai em hebraico. Hebraico, né? Hebraico. Então, se você for em um parquinho israelita, é israelita ou israelense que chama? Israelita. Eu falei israelense uma vez na Atitude, eles me criticaram, falaram que estava errado. Israelita, se você for em um parquinho israelita, você vai ver que as crianças estão tudo lá. Abba, 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 Abba. O que é Abba? É o balbuciar de um pai. Do mesmo jeito que a gente, você vê as crianças aqui, papai, papai, mamãe, mamãe. Abba é a forma israelita de onde veio a Bíblia, dizendo, papai, papai. Então, quando nós fomos salvos, quando o Espírito Santo gerou vida em nós, o nosso Espírito agora clama, Abba, Abba, eu preciso de ti, papai, papai, eu tenho anseio por te conhecer, eu quero me encontrar com você, eu preciso de você, e o Espírito Santo gera esse anseio, esse balbuciar dentro da sua alma. E é por isso que nós somos gratos, por isso que não há como pagar o sacrifício por Jesus. Porque antes éramos pecadores, condenados ao inferno, e hoje, por meio da graça, somos filhos e amigos de Deus. Amém? Então vamos lá, em Mateus 5, 43, não precisa abrir, mas presta atenção aqui comigo, eles vão projetar, será? Vamos lá, vão, essa equipe da projeção é maravilhosa. Então Mateus 5, 43 diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso que foi dito. Mas eu então digo a vocês, Jesus dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E agora presta atenção, minuciosamente, olha essa palavra eu gosto, minuciosamente, nessa segunda parte. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Calma aí. A graça foi de graça, foi imerecida. Por que que então Jesus está falando? Para que então vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Espera aí, isso aqui é uma teologia por obras. Jesus está dizendo então, que nós precisamos amar os nossos irmãos, amar os nossos inimigos, para então ser chamados de filhos. Se amar o nosso inimigo já é difícil, se amar o nosso inimigo é difícil, amar o nosso irmão também é difícil, como que a gente vai alcançar a salvação? Por que isso aqui é uma teologia por obras, quer dizer que a gente tem que pagar um preço para conhecer Jesus. E deixa eu te falar um negócio, quando existe um conflito normalmente de ideias assim, geralmente é algum conflito de línguas. A Bíblia foi traduzida em várias línguas diferentes, então há um conflito aqui de línguas. E o que que é essa confusão? Quer dizer, deixa eu explicar, nós somos salvos pela graça ou por obras? Então, eu queria explicar agora, e agora a gente vai começar um raciocínio que segue de um início até o final. Então, você já disse comigo, repete comigo, eu preciso ser maduro. Repete mais uma vez, eu preciso assumir responsabilidades. E agora eu queria que você desse uma olhada para a pessoa que está na sua direita, a pessoa que está na sua esquerda e fala, você ficar prestando atenção é a minha responsabilidade nesse culto. Vai lá. Primeiro passo para nós sermos maduros, você tem responsabilidade, é sério, você tem responsabilidade sobre a pessoa que está no seu lado. Então, se ela dormir, a culpa é sua. Se ela não estiver prestando atenção, a culpa é sua. Se ela estiver mexendo no celular, a culpa é sua. Pode dar um tapa no celular. Vamos lá. Brincadeira, não faz isso não. Tem gente que faz, eu já vi uns tapas ali no fundo. Vamos lá. Então, como que é o raciocínio aqui? Filhos de Deus. Em Romanos 8, aonde ele falou ali de filhos, a palavra filhos, significa tecnom. Repete comigo, tecnom. Pessoa do seu lado repetiu aí? Fechou então. Repete mais uma vez, tecnom. Isso aqui é uma aula de hebraico gente, nossa dá licença, é outro nível. Vamos lá. Tecnom, o que significa tecnom? Tecnom, tecnom significa filhinhos, pequenos, criancinhas, aquelas que dizem aba, aba, aqueles filhinhos pequenos. E aí, em Mateus 5, a palavra filhos significa ruios. Repete comigo, ruios. Com um sotaquezinho, ruios. Boa gente, tá bonito. Ruios, o que que significa? Significa filho maduro. Então, onde tecnom é filhinho, ruios significa filho maduro. Filho que assume responsabilidades. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se tornar filhinho de Deus, não custa nada. Se tornar um filho maduro de Deus, te custa tudo. Amém? Você anotou essa frase aí? Vamos lá. Então, se tornar um filhinho de Deus, não te custa nada. Mas se tornar um filho maduro de Deus, custa tudo. Deixa eu explicar o porquê. Então, nós precisamos nos esforçar. Jesus fala, esforçai-vos. Lá em Mateus 5, Ele diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, nós precisamos, nós temos essa força, esforçai-vos. Para nos tornarmos filhinhos, não. Filhinhos nós já somos. Nós já fomos pagos o preço por nós. Para nos tornarmos filhos maduros de Deus. Então, em Romanos 8, diz assim. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito. Agora a gente volta contextualizando. Que nós somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito. Que nós somos técnão de Deus. Repete comigo, que é legal essa palavra? Técnão. É muito legal essa palavra. Técnão. Então, vamos lá. E aí, Romanos 8, mais para frente. Ele também fala. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Que os filhos de Deus sejam revelados. E nessa, os filhos de Deus que serão revelados. Não é mais o técnão. Agora é o ruios. Repete comigo mais uma vez. Vocês estão muito bem. Então, vamos lá. Quando nós vamos nos tornar filhos maduros de Deus. O ruios significa amar os inimigos. Significa saber o que é igreja. Viver em comunhão. Ruios significa orar por aqueles que te perseguem. Ruios. Os filhos maduros de Deus. São reconhecidos por serem parecidos com Jesus. Os ruios são aqueles que levam Jesus por onde eles vão. Porque eles são a imagem e a semelhança de Jesus. Então, grava isso. Maturidade. Não é idade. É o quanto você se parece com Jesus. Tem muita gente. Agora a gente volta contextualizando tudo. Por isso que eu falei para você não perder o raciocínio. Agora a gente volta contextualizando tudo. Tem muita gente que deveria ser ruios pela idade. Mas é tecno. Entenderam? Olha o hebraico misturado com português. Tem muita gente que era para estar lá em cima. Já era para estar representando o reino de Deus. Já era para estar vivendo semelhante a Jesus. Já tem idade o suficiente para você olhar para ele e falar. Mano, você tem que estar mostrando Jesus por onde você vai. Você já devia estar em um nível com Jesus. Que não é mais de uma criancinha. Que é de um ruios. Mas eles muitas vezes agem como filhinhos de Deus. Então vamos lá. Depois que a gente entendeu todo esse raciocínio. Agora a gente começa a caminhar para o final. E para o ponto chave aqui. Como então amadurecer? Quando vocês eram pequenos. A mãe de vocês também falava. O que a gente faz para crescer? A mãe falava. Tem que comer. Para crescer você tem que comer. Para crescer tem que comer. Minha mãe sempre falava isso para mim. E aí eu lembro que quando eu vi essa frase. Olha o papai. Está vendo que o papai é grande? Vai, para você ficar grande igual o papai. Você tem que crescer. Aí eu olhava. Meu pai era mais gordinho na época. Eu falava. Nossa, não preciso comer tanto não. Tão grande assim. Eu não quero ficar. Aí eu imagino algumas pessoas. Imagina o filho do Adilson. A Tuca falando para ele. Para você ficar igual o papai. Você tem que comer. E o filhinho. Meu Deus. Eu tenho que comer muito mãe. O que é isso? Meu pai é muito grande. E aí. O que a gente tem que fazer? Para a gente crescer. A gente tem que comer. Certo? O princípio básico da academia, da vida, de tudo. Então o autor de Hebreus. Você lembra quem foi o autor de Hebreus? Não se sabe. Peguei no pulo. Boa. O autor de Hebreus. Ele diz o seguinte. Eu queria dar para vocês comida sólida. Mas vocês continuam no leitinho espiritual. Já era para vocês serem mestres. O que significa isso? Sabe o que eu pensava quando era pequeno? Vou abrir meu coração aqui para vocês. Vocês prometem que não vão me julgar? O que eu achava? Quando eu lia essa passagem. Quando eu falava sobre o leitinho espiritual. Eu achava que era tipo assim. Sabe quando alguém vem aqui e traz aquela pregação light. Tranquila. Zen. Você chega do culto e você fala. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto tranquilinho. Aquele devocional. Aquele ABAB. Jesus te ama. E é isso. E vamos lá. Aquele tranquilinho. E aí. O que é a comida sólida? Quando alguém vem aqui. Nossa. Trouxe uma mensagem dos céus. Aquela que você chega em casa. Ufa. Eu preciso digerir tudo aquilo que foi falado no culto. Nossa. Foi muita coisa. E eu achei que era isso. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas eu tenho certeza que alguém também achou que era isso aqui. Então. O que. Só que na verdade. O que é? Tem a expectativa e a realidade. O que é? O leite. Ele é quando alguém processa aquele alimento para você. E a comida sólida é quando você processa esse alimento. Então. O que é o leitinho espiritual? É quando alguém vai lá. Da vaca. Tira o leite. Pega. Deixa na caixinha. Faz todo o processo. Fermentação. E tudo mais. E tal. E tal. E tal. Toma. Você compra uma caixa de leite. Agora. O que é a comida sólida? Comida sólida é quando você vai atrás. Você caça. Você prepara. Você arma. Você cozinha. Você se serve ali. Porque você caçou aquela comida que é sólida. Então. O que acontece hoje em dia? Hoje a gente tem muito o leitinho espiritual rodando. Nos Instagrams da vida. Nas redes sociais. Hoje as lives. As pregações que a gente assiste. Os reels que a gente assiste. São como se fosse um leitinho espiritual. Isso é ruim? Não. De maneira alguma. Isso é muito bom. A gente não só de carne também viverá o homem. Algumas pessoas aqui comem sucrilho de manhã. Alguém gosta de sucrilho de manhã? Levanta a mão. Aí. Então pronto gente. Leite é bom sim. Mas não sempre. Se você viver só de sucrilho de manhã. Isso não vai fazer bem para você. E nem para as pessoas que estão perto de você. Então. O que que é? O leitinho espiritual hoje em dia. A gente vê como a live. A pregação. Só que a comida sólida. Deixa eu te falar isso aqui. Eu queria que você prestasse atenção. Olha para mim. A comida sólida. Não é quando você assiste uma pregação. Não é quando você vê alguém fazendo no emocional. Não é quando você acompanha uma live. A comida sólida. É quando você entra no seu quarto. Você coloca o seu cotovelo em cima da sua mesa. Abre a sua Bíblia. E aí você vai para a palavra. É você que está caçando aquilo. É você que está desmembrando toda a Bíblia. É você que está recebendo a revelação de Deus. É você que não está recebendo algo que processaram. É você que está recebendo aquele que dá o alimento entregue diretamente a você. Então o que é a comida sólida? É exatamente isso. É quando você persegue. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita diferença entre você ouvir aqui de cima e eu falar Jesus te ama. E você está lendo a sua Bíblia. E você lê que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Uma coisa é eu falar isso aqui para você. Jesus morreu por você. Jesus deu a sua vida por você. Outra coisa é você estar ali. E você tem a revelação dos céus que Jesus morreu por você. Uma coisa é você ouvir sobre perdão. A gente vem aqui todo domingo e ouve sobre perdão. Outra coisa é quando você está lendo ali o sermão do monte. Você chega ali no final. E diz, se você não perdoar o sermão. O seu pai que está nos céus não vai te perdoar. Aquilo entra no seu coração. Você fala, meu Deus, eu preciso perdoar o meu irmão. Porque tem muita diferença entre o leitinho. Que é aquilo que a gente entrega para vocês. Aquilo que a gente processou. Para quando você vai ter a sua revelação. Você come a comida sólida. Então, existe um caminho só para a maturidade. Que é entrar no seu quarto. Mastigar aquele alimento. E aí, então, nós vamos passar de tecno para ruios. O que difere um tecno para ruios? Um se alimenta de leitinho. O outro come comida sólida. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, vamos lá. Os dois pontos aqui. Aqui a gente já começa a caminhar para o final. Eu juro. Maturidade. Assumir responsabilidades. Então, o maduro assume responsabilidades. Fala comigo. O maduro assume responsabilidades. Então, vamos lá. Assumir o quê? O que eu posso assumir de responsabilidade? Aquilo que estiver na sua frente agora. Se é uma louça que você tem que assumir. Então, assume a responsabilidade. E fale, amor. Amor, nesse mês, eu vou lavar a louça da casa. Eu vou lavar. Não se preocupa. Se é limpar a casa. E aí, algumas mulheres já estão falando glória a Deus. Amor, não se preocupa. Eu vou limpar a casa inteira esse mês. Se é passear com o cachorro. Amor, não se preocupa. Aqui nessa casa, tem um homem maduro que vai passear com o cachorro. Amém. A mulherada pode dar um glória a Deus aí? Maravilha. Então, o que é assumir responsabilidades? É você assumir aquilo que você tem hoje. O que você tem hoje para fazer? Se você é um adolescente, se você é um jovem. E você só tem uma cama para arrumar. Assume a responsabilidade. Eu vou arrumar a minha cama todo dia desse mês. E os pais aqui podem aplaudir a Deus para isso? Em nome de Jesus, vai acontecer? Qual é o caminho para a maturidade? Assumir responsabilidades. Então, a primeira responsabilidade que você tiver, você precisa fazer? Assumir a responsabilidade de uma presidência e assumir a responsabilidade de arrumar a cama, são duas formas de assumir responsabilidades. Só que, hoje a gente tem muita gente querendo assumir uma presidência e não está querendo assumir uma cama para arrumar. Ai, forte. Então vamos lá. Como amadurecer? Olha isso aqui. Romanos 8,16. Ele diz o seguinte, você está com a sua Bíblia aberta ainda? Romanos 8,16. Abre lá, que a gente vai navegar nesse texto. Em Romanos 8,16. Ele diz o seguinte. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. E agora que a gente já aprendeu aquela palavrinha legal, essa aqui é tecnon. Então, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos tecnon de Deus. Se somos tecnon filhinhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Agora o 18, você vai pular ele. Vamos para o 19. 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos, ruios de Deus sejam revelados. Espera aí. Calma aí. Olha aqui para mim. Ele estava falando sobre os tecnon, sobre os filhinhos. O Espírito de Deus testifica nosso Espírito que somos tecnon e por serem tecnon, nós somos co-herdeiros. De repente, ele está falando, no 17, ele estava falando de tecnon. No 19, ele está falando de ruios. Alguma coisa aconteceu para existir a transformação, esse passar de nível de tecnon para ruios. O que aconteceu? Vamos lá. A gente volta agora no 18 e ele diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, o que é a passagem de tecnon para ruios? Abraçar o sofrimento. Abraçar a dor. Abraçar aquilo que você não quer fazer, mas você tem que fazer. Quando você se torna pai ou você se torna uma mãe, você não senta mais para comer. Você senta agora para dar de comer para os seus filhos. Quando você se torna alguém responsável, quando você assume responsabilidades, você não se preocupa mais com os seus problemas. Você olha para a pessoa que está perto de você e você fala, o seu problema é o nosso problema. Nós estamos juntos aqui, porque eu não tenho um olho focado no meu umbigo. Isso é coisa de gente imatura. Mas o seu problema vira o nosso problema. Então, se você fosse perguntar para qualquer pastor ou qualquer líder de célula aí, assumir um ministério, plantar uma igreja ou assumir uma célula, nada mais é do que você chegar na sua casa ou na nave aqui que a gente tem, colocar uma placa e dizer assim ó, tragam seus problemas, a gente vai resolver. Não é isso? Os líderes de célula, não é basicamente isso que a gente faz? A gente resolve problemas. Por quê? Porque a gente entendeu que se só pessoas tiverem problemas e não se levantar alguém para resolver esses problemas, vai ser um caos, vai ser um intervalo de criança, um caos generalizado que ninguém resolve problemas. Mas, não somos só técnico, nós somos chamados não para sermos apenas problemáticos, problemas todo mundo vai ter. Mas nós somos chamados para não sermos problemáticos, mas resolvedores de problemas. Aqueles que se importam com o problema dos outros. Então, o que que é o Ruios? É o processo de maturidade para você abraçar o sofrimento de ser alguém maduro. Sabe, no leitinho, a gente tem as quatro fases, no leitinho, você não precisa fazer nada, você é entregue na sua boca, quando você é um pequenininho, vamos lá, quando você é bebezinho, você se alimenta de leitinho, a sua mãe dá leite para você. O que que você não precisa fazer? Você não precisa fazer nada, já é direto na sua boca, é esguichado na sua boca, você não precisa nem nada, o seu trabalho é engolir. Agora, quando você vai crescendo, existe a papinha, que é o quê? É um alimento, só que processado, foi entregue para você e aí os pais estão de acordo, é isso, né? Então, a papinha é processada e entregue ao bebê. Quando ele vai crescendo, ele começa a comer alimento sólido, papinha não se vive só de papinha, ninguém aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, porque às vezes tem alguém que come, mas não, é saudável viver comendo papinha quando você já é crescido. Quando nós somos crescidos, a gente come alimento sólido, carne, frango, rodízio de pizza, muito alimento sólido, às vezes até demais alimento sólido, não precisa de tanto alimento sólido assim, na Bíblia pode, mas na vida não. Então, a gente começa a comer alimento sólido, que a gente tem que mastigar, e quando nós somos adultos, a gente passa da fase de comer o alimento sólido, e a gente vai para a fase de dar alimento para os outros, a gente assume uma responsabilidade que não é nossa, a gente assume um problema para a gente, que não é nosso. Então, a sua fome vira a minha responsabilidade, o que é ser maduro? É você virar para a pessoa que está do seu lado e virar assim, o seu problema é a minha responsabilidade. É você olhar para a pessoa que está junto com você, que está caminhando com você e falar assim, a sua fome é o nosso problema, a sua dificuldade é o nosso problema, o seu problema é o nosso problema, nós vamos juntos enfrentar isso, porque pessoas maduras resolvem problemas. Então, caminhando aqui para a conclusão, pode até chamar a banda, a banda deve estar aí em algum lugar. Caminhando aqui para a conclusão, o que é ser adulto? E eu queria que você prestasse atenção em mim, para a gente conseguir, se tem uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui hoje, é esse entendimento do que é ser maduro, maduro espiritualmente. Sabe, no âmbito natural, ser maduro é ser independente. Quando aquela criança faz 16 anos, 17, começa já a se achar um adulto, eu sou independente, eu sou independente. É o quê? É isso, isso no âmbito natural. Agora, no âmbito espiritual, a maturidade tem a ver com ser dependente de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, é dito na Bíblia que o reino de Deus pertence aos pequenos. As crianças são aquelas que dependem do Pai. Então, os filhos dessa terra são independentes. Os filhos de Deus são 100% dependentes do Pai. Então, maturidade espiritual não é você ser independente das outras pessoas, mas você ser totalmente dependente e depender cada dia mais de Deus. Então, sabe aquele sonho da independência financeira? Desculpa te falar, não é bíblico. O sonho da independência financeira não é bíblico. A prosperidade, Deus quer ver você prosperar? Sim, isso é bíblico, isso são princípios bíblicos. Como que você vai abençoar a vida de alguém? Como que você vai pagar um rodízio para alguém? Uma saída no outback para alguém, se você não tiver dinheiro para isso? Então, o princípio da prosperidade, ele é bíblico sim. Só que, a independência financeira não, porque quando a gente entende que nós dependemos de Deus para o nosso amanhã, que há uma incerteza a partir do momento que nós saímos daqui, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós entramos num âmbito de dependência de Deus, que cada passo que nós tomamos é em fé. Porque a partir do momento que você sai daqui, qualquer coisa pode acontecer. Então, Jesus, ele vem e é maior exemplo, olha isso, Deus encarnado na terra. Presta atenção, Deus encarnado na terra. Ele disse assim, eu não faço o que eu quero. Eu não vou aonde eu quero. Eu não falo o que eu quero falar. Eu faço o que o meu pai fala para eu fazer. Eu falo o que o meu pai fala para eu falar. Eu vou para onde meu pai fala que eu tenho que ir. Eu faço o que o meu pai quer que eu faça. Eu sou dependente do meu pai. A pessoa que tinha maior autoridade nessa terra para ser totalmente independente, foi a pessoa mais dependente de Deus. Então, maturidade é saber que nós não conseguimos. Por isso que a maturidade nos leva para o quarto. A maturidade não nos leva a subir nos lugares, a pregar, a assumir as coisas. A maturidade, ela é conquistada num quarto, fechado, em oração, no secreto. Então, qual que foi? E aí, para a gente encerrar isso aqui, eu queria que vocês colocassem de pé, rapidinho. E aí, eu vou falar sobre a jornada de amadurecimento de Paulo. Não vai ser a jornada inteira. Sabe, na jornada de amadurecimento de Paulo. Paulo começou lá, ele se converteu. E aí, ele estava lá na sua jornada missionária, pregando junto com os apóstolos. E aí, ele virou e falou assim, dos apóstolos, quando ele estava ali naquele meio, ele fala, eu sou o menor. Então, de todos aqui que estão pregando, que estão levando a palavra, que estão evangelizando, eu sou o menor. Paulo reconheceu isso. Depois, mais para frente, no caminhar da sua jornada espiritual, na sua história de fé. Paulo, ele estava ali junto com a igreja. Em uma outra igreja, eu acho que foi, não sei se eu me lembro, a igreja de Corinto. Ele olha para a igreja, e aí ele fala, dos santos, eu sou o menor. Então, espera aí, Paulo estava ali entre os apóstolos, e ele disse, dos apóstolos aqui, gente, eu sou o menor. E aí, de repente, quando ele cresce mais e mais em maturidade, ele começa a virar o tal do Paulo, o tal do apóstolo. Ele olha para os santos, para a igreja, e ele fala, dos santos, eu sou o menor. E aí, no auge da sua maturidade, no pico de toda a sua maturidade, ele vira e fala, de todos os pecadores, que já existiram, que existem, e que ainda vão existir, eu sou considerado o pior deles. O que é isso? Isso é dependência. Paulo não falou isso aqui para se gabar. Paulo falou isso aqui, porque ele reconheceu a dependência que ele tinha de Deus. Ele reconheceu, que Deus, sem você, eu sou a pior pessoa desse mundo. Eu não consigo fazer nada sem você. Paulo entendeu o que era relacionamento com Deus, quando ele entendeu a dependência que ele tinha de Deus. E eu queria falar aqui para você, pode continuar com leite, quem quiser. Ficar ouvindo as pregações, ficar ouvindo as lives, ficar assistindo os reels. Deus, mas, a criação, a terra, os céus, aguardam a manifestação daqueles que vão virar e falar, eu não quero só o leite, eu quero comida sólida, eu quero a presença de Deus, não manifesta só na igreja, eu quero a presença de Deus, manifesta no meu quarto, manifesta na minha casa, manifesta na minha família. Eu quero não viver o evangelho de domingo, eu não quero me alimentar só de domingo, eu quero constantemente comer a palavra de Deus. Me alimentar de alimento sólido, e então, ser chamado por Deus, daqueles a quem a criação aguarda a manifestação. Sabe, a gente veio, eu e o pessoal, a gente acabou de voltar de uma conferência, eu estou acabado, cansado, saindo daqui, eu só quero dormir. Mas, a gente, na última mensagem, ele pregou sobre intimidade com Deus. E ele começou a falar o quão importante era a intimidade com Deus, e que não há nada que nós possamos fazer, sem intimidade com Deus, e deixa eu te falar uma coisa, existem níveis que nós vamos alcançar, que nós precisamos de mais e mais intimidade, mais e mais conhecimento de Deus. Então, existe um nível de sobrenatural na sua vida, que você só vai alcançar, quando você alcançar um nível sobrenatural de intimidade com Deus no seu quarto. Existe um nível de relacionamento com Deus, que desbloqueia princípios e prosperidade na sua vida, só que você só vai alcançar isso, quando você estiver num nível de intimidade com Deus. Sabe, existe um nível, e é esse o nível que eu busco, que eu anseio por alcançar um dia. O nível de Paulo, aonde ele é picado por uma cobra, e na Bíblia é descrito como uma cobra extremamente venenosa. Mas o nível de maturidade era tão grande, que ele virou, ele pegou simplesmente, tirou aquela cobra, falou, eu tenho responsabilidade para cumprir, eu tenho coisa para fazer aqui na terra, só que não vai me parar. Ele tirou a cobra, jogou no chão e falou, vamos embora, que eu tenho um papel para cumprir aqui na terra. Isso aqui é outro nível, isso aqui é um outro nível de intimidade com Deus, isso aqui é o nível de alguém que entendeu a missão e a responsabilidade que ele tem aqui nessa terra. E quando nós entendemos a missão, a nossa responsabilidade, nós entendemos que não é que nós não vamos ser parados, nós não podemos ser parados aqui nessa terra, porque nós temos um propósito para cumprir, nós temos uma missão a ser alcançada. E eu queria compartilhar, sabe, algo muito rápido com vocês. Eu recebi muita profecia, eu fui lá no ano do colégio e eu passei um ano e, nossa, eu me senti assim, na Deus é amor, era revelação atrás de revelação e revelação e revelação, tudo que tinha de profecia para entregar, me entregaram. E aí, eu, beleza, tá bom, maravilha, muita profecia. E ainda assim, eu me sentia meio perdido, meio deslocado, meio, Deus, eu não sei o que fazer ainda, eu não sei quais são os próximos passos. A profecia me apontava ali para o meu destino final, mas eu não sabia o que fazer agora. E aí, eu lembro que um dia, aqui nessa igreja, no cenáculo, bem especificamente, teve um dia que eu parei tudo e eu falei, Deus, eu não consigo, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. E aí, eu sentei e olha isso, presta atenção, eu ajoelhei, apoiei ali, coloquei duas almofadinhas, senão dói a coluna, apoiei, ajoelhei nas duas almofadinhas e aí eu comecei a falar, Deus, eu não sei, não sei o que falar, eu queria falar alguma coisa aqui, eu queria ter umas palavras bonitas aqui para poder falar, eu queria falar coisas legais e falar tudo o que eu estou sentindo, mas nem o que eu estou sentindo eu consigo falar. Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que falar, eu vou jogar uma música aí e está tudo bem. E foi isso, isso era tipo, quatro horas da tarde. De repente, lá para uma hora e meia depois, eu estava jogado no chão e Deus estava mostrando qual era o propósito do porquê Ele me criou. Sabe, eu consegui ver claramente, eu não estou falando isso para me impressionar, para me gabar para vocês. Eu sei que uma coisa são as pessoas falarem sobre você, porquê você foi criado, para que você foi criado, qual o seu propósito. Outra coisa, era um quarto fechado, você com os braços estendidos e Deus te dando a revelação do porquê que Ele te colocou aqui nessa terra, do porquê que Ele te criou, do qual é o seu propósito. E naquele momento eu não conseguia falar nada além de Abba. Abba, eu te amo Pai, eu te amo Pai. É para isso que eu fui criado. Então eu sei que eu não posso parar. Eu sei essa visão que o Senhor me mostrou. Eu sei que eu tenho um caminho a trilhar. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ter opressão, eu sei que o diabo vai tentar me parar de todos os jeitos. Mas se eu sou chamado de filho de Deus, a sua palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra aqueles que são chamados filhos de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. A gente vai continuar sendo Tecnon. Isso aqui é o suficiente para a salvação, tá gente? Deixa eu te dar uma coisa. Isso aqui Tecnon, filhinhos de Deus, é o suficiente para a salvação. A partir de quando a gente aceita Jesus, a gente já está salvo. Mas existe um passo a mais. Existe um Ruios para ser conquistado. Uma posição de maturidade para ser alcançada. Em que você assume uma responsabilidade para você. Você bate no seu peito e você fala, Jesus pagou um preço por mim. E eu recebi de graça a salvação. Eu recebi de graça o filho de Tecnon. Mas eu quero correr atrás do título de Ruios. Eu quero ser chamado de filho maduro de Deus. Eu não quero viver apenas o que Deus tem para mim. Mas eu quero junto com Deus, viver o que Deus tem para nós. Como igreja, como um povo. Eu não quero cuidar apenas do meu umbigo. Assumir as minhas responsabilidades. Eu quero assumir responsabilidades de pessoas que precisam de ajuda. Eu quero ser chamado de um filho maduro de Deus. Então eu quero te convidar agora nessa manhã. A fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. E eu vou orar sobre você, mas pode fechar o olho. Eu vou orar sobre você. Se você quer continuar no Tecnon, irmão, você está salvo. Relaxa. Você está salvo, está tudo bem. Você vai para o céu, a gente vai se ver lá. Mas eu queria orar por aqueles que têm a ousadia, a coragem e a audácia de levantarem e dizerem. Eu quero ser chamado de filho maduro de Deus. Historiadores são aqueles que escrevem a história. Os filhos maduros de Deus são aqueles que fazem a história. Então eu queria orar por você hoje, para que você seja alguém que não vai apenas escrever história, mas vai ser alguém que vai fazer história com Deus. Pai, eu oro agora por cada mão colocada no coração, por cada coração incendiado aqui nesse lugar. Espírito Santo, eu oro por cada decisão sendo tomada aqui. Que essa não seja mais uma palavra lançada. Que essa não seja uma palavra lançada sobre os espinhos. Uma palavra lançada sobre as pedras. Ou algo que ao sair daqui os pássaros vão retirar. Mas que essa seja, Pai, uma palavra lançada sobre terra fértil. Que irá produzir 100 mil, 10 mil vezes mais, Pai. Eu oro por cada um que está aqui, para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade. Assumir a responsabilidade daqueles que estão junto a nós. E então nos tornarmos filhos maduros de Deus. Pai, eu oro por cada coração apaixonado aqui nessa manhã. E eu oro, para que nós possamos, como igreja, sermos aqueles em que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que nós possamos alcançar o nível de maturidade, através de um relacionamento no íntimo com o Senhor. Em que nós chegaremos ao ponto de que nós vamos entender assim. Deus, não é que eu não quero morrer. Não é que eu não quero já ir embora. Deus, eu não posso morrer ainda. Deus, eu tenho uma missão para cumprir nessa terra. Até o nível em que quando uma enfermidade vier sobre nós. A nossa fé será tão grande. Que nós vamos olhar para aquilo e falar, isso aqui não importa. Eu sei que eu tenho uma missão para cumprir. Quando algo acontecer com nós, um joelho quebrado, um diagnóstico de um médico. Algo que vai tentar te parar. Você irá olhar de frente para aquilo e irá dizer, eu não posso morrer. Porque eu tenho uma missão a ser cumprida nessa terra. Eu tenho um papel e eu tenho uma posição de filho maduro de Deus. Em nome de Jesus. Eu tenho um papel e eu tenho uma missão.